O presidente da Petrobras do governo do PT foi preso. O presidente dos Correios do governo do PT foi preso. O presidente do Banco do Brasil do governo do PT foi preso. O presidente da Eletrobras do governo do PT foi preso. O presidente da Nuclebras do governo do PT foi preso. O presidente da Valec no governo do PT foi preso. O presidente da Caixa Econômica, no governo do PT, foi preso. O presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento, o BNDES, foi preso. Três presidentes do Partido dos Trabalhadores, do PT, foram presos. Três. Cinco secretários do Partido dos Trabalhadores foram presos. Três tesoureiros do Partido dos Trabalhadores foram presos. O líder do partido, do PT, na Câmara, foi preso. O líder do partido no Senado foi preso. E mais uma enxurrada de gente foram presos. E mesmo assim, eles dizem que são vítimas e que esse líder é inocente, esse líder é perseguido. Parece-me que nós estávamos num governo de mil maravilhas, onde os indicadores econômicos eram todos muito bons, onde não havia nenhum problema de ordem ética e que, de repente, o governo caiu. Sou obrigado a fazer esse contraponto para que a população brasileira possa avaliar e comparar, porque não é possível que essa gente que fez tudo isso se pose de santo e venha dizer agora que são vítimas.